Quando eu te chamar não sei a cãe não Quero te ver chegando bem devagarinho É teu andar ganhando todo o meu carinho Ser no teu rosto a razão do só sorrir Ô preta, ainda bem que tu existe Pra me saber e me cuidar Se aqui é triste ensinar que não é não E a vida é sim melhor quando se dá amor Se por acaso eu te disser Que o meu segredo é ser segredo pra você Será que muda aí dentro o teu querer O teu amor eu não arrisco de perder Sei lá, é que essa vida é sem dizer O teu sossego graça é o que não deve ter A minha prece é pra tu me desvendar Vou te dizer, vou ver a tempo nos ganhar Quando tu quiser tô te esperando aqui Já fiz a lista de tudo que você gosta Já esqueci o gesto que você não aprova Posso fingir até que sei bem cozinhar Oh preta, ainda bem que tu existe Pra me saber e me cuidar Se aqui é triste ensinar que não é não Minha vida é sim melhor quando se dá amor Se por acaso eu te disser Que o meu segredo é ser segredo pra você Será que muda aí dentro o teu querer O teu amor eu não arrisco de perder Sei lá, é que essa vida é sem viver No teu sossego graça é o que não deve ter A minha prece é pra tu me desvendar Pra te dizer, vou ver a tempo nos ganhar Pretinha, o céu tá ali pra te enfeitar Não tem um peso em quem veio pra amar Não tem escolha quando o coração quem diz Pretinha, não tem problema se tu é Me deixa perto pra fazer passar Tem nada errado, o céu que te faz feliz A minha prece é pra tu me desvendar Pra me deixar, eu tô além Pra me pra te enfeitar Seja honesta, eu mensei Não tem pra tu me desvendar E até o meu lugar Eu vou te ensinamento Conta tu me desvendar Ser Xian Tu me desvendar